Porque a única forma da gente conseguir ter recurso para investir, por exemplo, em educação e saúde, é cortando o gasto de outro lugar. Se não, não vai ter. E aí é o grande problema. Por exemplo, reforma da Previdência. Ninguém quer reforma da Previdência. É óbvio. Prometeram para a gente que, a partir da contribuição que a gente estava fazendo, a gente teria determinados benefícios. Tem um problema. A aritmética não concorda com a promessa. E não concorda com a promessa por uma razão muito simples. O regime de Previdência do Brasil, que é um regime de repartição, ele funciona... A maior parte das pessoas não sabe disso. A gente acha que a gente contribui e a nossa contribuição vai pagar a nossa Previdência. Não, não vai. É assim que funciona a Previdência privada. Na Previdência pública, quem trabalha hoje paga a Previdência da geração dos nossos pais. E na expectativa que os nossos filhos vão trabalhar para pagar a nossa Previdência. O problema dessa brincadeira é muito simples. Quantos irmãos tinham os pais de vocês? Quantos filhos vocês têm? A conta não fecha. Ah, e tem um detalhe. Esse é um lado da história. O segundo lado da história, quando criaram Previdência no Brasil, a expectativa de vida após a aposentadoria, e isso assumindo a aposentadoria aos 65 anos, que no Brasil a maioria se aposenta muito antes, era de mais 7 anos. Isso aos 60 anos. É o que os demógrafos chamam de expectativa de vida condicional. Porque a expectativa de vida ao nascer é mais baixa. Mas para quem já chegou aos 65, não morre de mortalidade infantil, não morre na adolescência de bala perdida, o acidente de trânsito e por aí vai, a expectativa é muito mais alta. Era mais 7. Hoje, são mais 18. Isso só aumenta. A culpa é de vocês, médicos, que estão fazendo a gente viver mais, viver melhor. E o que acontece com isso aqui, é que a Previdência, simplesmente, das duas uma, ou a gente reforma, ou ela vai quebrar. E se ela quebrar, acontecem duas coisas. Não é só que, em primeiro lugar, os nossos filhos, dependendo da idade de quem está aqui, é a gente ou os nossos filhos, não vai receber nada, porque não vai ter dinheiro. Ainda mais grave, vai faltar dinheiro para todo o resto, incluindo saúde. Dicas de passagem, essa imagem maldosa que eu coloquei aqui, do silicone sendo colocado na veia da pessoa, eu queria que fosse só maldade, mas é algo que efetivamente aconteceu no hospital no Rio de Janeiro, acho que faz uns 3 ou 4 anos. E teve outras histórias, até sopa injetaram na veia das pessoas, aí por aí vai. Onde eu queria chegar nisso aqui? Quando a gente conseguir resolver, se conseguir fazer as reformas voltarem a andar, o que vai acontecer é o seguinte, o Brasil vai voltar a colocar mais gente no mercado de consumo, o que chamaram de nova classe média. Para ser mais específico, de 2004 para frente, o Brasil colocou 50 milhões de pessoas na classe média para cima. Mas tem mais 30 ou 35 milhões para os próximos 10 ou 15 anos. Mais do que isso, espera aí, antes, Quando a gente está na base da pirâmide, qualquer um que está aqui, muito pobre, só consegue olhar para hoje, casa e comida. Quando esse cara sobe, vem aqui para cima, ele começa a olhar para o amanhã. E o amanhã é fundamentalmente saúde e educação. Por que esses dois setores, há 15 anos, crescem muito mais do que o resto na economia brasileira? Porque o que está acontecendo, é que quando o cara fala, pô, como é que está a saúde pública, educação pública? Está legal. Só que, eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, é a primeira coisa onde ele vai gastar. Resultado, escola, escola de idioma, universidade, hospital, laboratório farmacêutico, cadeia de farmácia, tudo ligado à saúde e educação, crescendo mais e vai continuar a crescer mais. O que é basicamente isso aqui? Parafraseando os titãs, a gente quer um pouco mais do que comida. O que é basicamente isso aqui? E as coisas que eu vou deixar aqui, ran, A CIDADE NO BRASIL